Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estou aqui no AgroLink News, manhã de sexta-feira, hoje dia 5 de novembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu, o nosso podcast diário do agronegócio. No programa de hoje nós vamos falar sobre o avanço do plantio da soja no Mato Grosso e também vamos entrevistar o professor Fava Neves, ele que nos traz uma análise e também as perspectivas com relação ao agro brasileiro. Tem ainda a previsão do tempo e também os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site você vai saber que o Brasil realizou o primeiro leilão para a internet 5G. O país vai passar a ter uma nova empresa a ofertar o serviço de telefonia móvel. Na cadeia da proteína animal, os valores do suíno vivo e da carne tiveram preços elevados no mês passado. Além disso, cidades também já receberam reconhecimento federal de situação de emergência. Municípios estão localizados nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Esses alguns dos principais destaques desta sexta-feira do nosso portal. E abrindo o programa de hoje, nós vamos falar sobre a soja, em específico os trabalhos de plantio no Mato Grosso. É que o estado principal produtor da oleaginosa no país já semeou mais de 80% da área destinada para o cultivo do grão. Quem nos conta os detalhes é a repórter Elisa Maricheschi. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O avanço dos trabalhos de semeadura da soja vem chamando a atenção no Mato Grosso. Conforme dados do IMEA, os produtores já semearam 83% da área destinada ao cultivo da oleaginosa. Neste mesmo período do ano passado, o Mato Grosso tinha plantado apenas 54% da área. Hoje, a região oeste do estado é a mais avançada na semeadura, com quase 95% da área já concluída. Esse cenário pode ainda favorecer a cultura do algodão, já que essa região é uma das maiores produtoras da fibra. O avanço rápido no plantio também é resultado dos bons níveis de chuva que chegaram ao estado nas últimas semanas. Ao todo, foram reservados quase 11 milhões de hectares para o plantio da soja, um aumento de mais de 3% em relação à safra passada. A produtividade do grão no estado deve ser de 50 sacas e meia por hectare, com produção final de mais de 37 milhões de toneladas, atingindo o maior volume da série histórica. Rivas. Muito obrigado pelas informações e agora vamos atualizar a previsão do tempo. Sexta-feira, final de semana chegando, todos os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A previsão deste final de semana está prometendo um tempo com chuvas volumosas e bem distribuídas sobre o país. Podemos até dizer que vai ser um final de semana com o tempo típico de verão. Bom, nesta sexta-feira ainda temos a manutenção da zona de convergência do Atlântico Sul, conhecida como Zacas, que é aquele corredor de umidade bem organizado que sai da região amazônica em direção ao oceano. E no caminho dessa umidade, as instabilidades se organizam e pode promover chuvas bastante intensas, como será o caso do centro e leste da Bahia, onde os volumes podem passar dos 50 milímetros nesta sexta e com potencial para temporais intensos. As instabilidades atingem também o sul do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, o oeste de Pernambuco e Sergipe, mas com uma distribuição mais irregular. No extremo norte de Minas Gerais também temos condições para chuvas mais fortes e sobre o Espírito Santo e Rio de Janeiro as chuvas serão mais fracas e pontuais. No centro-oeste e metade sul da região norte, o fator que vai garantir as chuvas é o forte calor e a alta quantidade de umidade no ar. As chuvas terão características de verão na forma de pancadas irregulares, especialmente entre a tarde e noite, mas que podem ser localmente fortes. Os volumes podem se aproximar dos 40 milímetros no norte do Mato Grosso, Tocantins e norte do Goiás. Outro sistema que também vai auxiliar nas chuvas nesta sexta é uma região de baixa pressão nos países vizinhos, que juntamente com esse calor e umidade, favorece a formação de nuvens carregadas desde o oeste do Mato Grosso do Sul até o oeste do Rio Grande do Sul. Entre sábado e domingo, uma frente fria vai avançar pelo sul do país, organizando melhor as chuvas na metade sul do território nacional. Apesar disso, os volumes previstos são baixos. Por outro lado, a intensificação do corredor de umidade na metade norte do país garante as chuvas volumosas desde a metade sul do Amazonas até o leste da Bahia. Inclusive, no leste baiano, temos previsão de acumulados superiores aos 120 milímetros no decorrer deste final de semana. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br para agrotempo. Volto contigo aí no estúdio e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. Agora espaço para entrevista. Contato com o professor da Faculdade de Administração da USP, também professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, especialista em agronegócio Marcos Favaneves. Muito obrigado inicialmente por essa entrevista. Inicialmente, professor, eu gostaria de ver com o senhor como a alta dos combustíveis está impactando ou pode impactar na produção agrícola. Olá, a agricultura é muito dependente de operações que consomem diesel, seja para produção, para trabalho no solo, para colheita, para transporte. Então, a alta dos combustíveis impacta diretamente no custo de produção, tanto para as atividades, as operações, como para a chegada também dos insumos usados pelos produtores. Então, basicamente, a operação fica mais cara. Sim. Professor, a alta do dólar, ela é mais favorável ou prejudicial para os produtores? A alta do dólar é, no geral, mais favorável para o agro do que desfavorável. Primeiro porque o Brasil é grande exportador, então um dólar mais forte significa que vai se receber mais reais pelo produto produzido. Então, nesse aspecto, cria margens para atividade exportadora. É prejudicial pelos insumos importados, uma parte deles também em dólar, então aumenta o custo de produção. Aquele que é 100% exportador tem mais ganho, aquele que trabalha 100% no mercado interno, ele tende a ter um pouco mais de prejuízo, vamos dizer assim, não chega a ser prejuízo, mas ele não se beneficia e ele tem impacto de aumento de custo de produção. Então, basicamente, no geral, o dólar ajuda mais, vai depender de qual produto, qual cadeia produtiva está sendo analisada. E quais impactos o campo tem sentido com esta crise econômica? A crise econômica tem afetado mais os produtos do mercado interno e que tiveram dificuldades de repassar custos para o consumo, porque esse ainda está fraco devido ao aspecto da gente estar voltando a crescer agora. Teve o auxílio que foi dado do coronavírus e agora o auxílio Brasil, que ajuda no consumo dos produtos alimentares, mas assim, no geral, eu digo que a crise econômica afetou mais outros setores do que o próprio campo brasileiro, que foi privilegiado com preços maiores. Então, o campo, na verdade, tem ajudado a diminuir a crise econômica, porque com essa renda estimada, por exemplo, de 1,1 trilhão pela Confederação Nacional da Agricultura, Ministério da Agricultura, para o ano de 2021, isso se reflete em venda de imóveis, de apartamentos, de carros, de máquinas, isso tudo ajuda a dinamizar o emprego. Então, eu acho que se tem algum tipo de crise, é um pouco no consumo de produtos para o mercado interno, que não se beneficiaram do câmbio, mas, no geral, o campo tem tido resultados bons no Brasil e está ajudando no nosso PIB. Nós estamos conversando com o professor Marcos Favaneves. Professor, o nosso agronegócio, ele tem tido bons resultados, mesmo em meio a esta crise econômica e também em meio a esta instabilidade política. É possível avaliar se o agro vai seguir sendo a exceção em meio a todo este cenário? Para o agronegócio, por ser um setor extremamente competitivo mundialmente, sempre teve aí aberto a essa competição internacional, adotou tecnologia, se modernizou, ficou sustentável. Ele tem sobrevivido sempre há anos mais fracos, mais fortes. E, nesse momento de commodities mundiais alimentares com os maiores preços dos últimos 10, 15 anos, nada indica que isso vá cair fortemente. Você pode ter uma ligeira queda, mesmo assim, esse preço vai continuar sendo bom nos próximos dois anos. O resultado do agronegócio deve continuar sendo extremamente importante para o Brasil, tanto em exportação como na geração de renda, geração de empregos. Então, ele deve continuar, mesmo que o Brasil possa ter alguma instabilidade política por conta das eleições no ano que vem. Acho complicado, difícil ter instabilidade política, porque as candidaturas estão colocadas e são candidaturas que nós sabemos que vão respeitar a questão da economia. Já tivermos, já foram experimentadas. E uma terceira candidatura, com que se tiver chance, vai ter que ser de centro, orientada para mercado, tudo isso tudo reduz a instabilidade. Então, eu creio que o ano que vem, apesar de ser um ano eleitoral, não estou tão preocupado com estabilidade política, não. E como o senhor avalia o impacto das relações diplomáticas do Brasil no agronegócio? Relações diplomáticas do Brasil no agronegócio melhoraram muito. Há uma compreensão muito maior hoje do Itamaraty do que é o agronegócio. Toda a interface de cadeias produtivas integradas, desde a fabricação de insumos, do processamento, dos serviços, a questão ambiental. E hoje o Brasil tem também pessoas preparadas, trabalhando com o agronegócio especificamente, que são os adidos agrícolas. E isso é um alívio de preparo, de relacionamento. O setor privado também brasileiro tem tido um aspecto muito importante. Veja o que faz, por exemplo, a cadeia do algodão, que montou escritório em Singapura. O setor de suco de laranja, a pecuária, com as grandes empresas, trabalhando muito fortemente na agenda ESG. Isso tudo tem aproximado também de clientes internacionais e melhorado as relações. Por fim, professor, hoje, qual é a região que o senhor apontaria como um mercado a ser explorado aqui pelos produtores brasileiros? O que falta a gente crescer mais fortemente, primeiro, é continuar buscando essa liderança mundial no comércio, que o Brasil já tem em sete setores. Suco de laranja com 75%, soja com 54% da importação mundial, açúcar com 46%, frango com 33%, café com ao redor de 30%, carne bovina com os 25% e celulose com os 15%. São sete setores onde o Brasil já lidera o comércio mundial com essa participação das importações que o mundo faz. Brasil tem condições nessa década de adicionar também o algodão e o milho em primeiro lugar, chegando a nove setores. Então, assim, nos grandes produtos, nas grandes commodities alimentares, nosso trabalho tem sido muito bom de conquista de mercados, com excelência de produção, custos, sustentabilidade. E também uma área que vai crescer muito agora é serviços, exportação de serviços ambientais, sequestro de carbono, exportação de produtos prontos, embalados, já via marketplaces, via grandes redes varejistas, exportação de startups e de inovação. São áreas que vão crescer muito aí nos próximos anos. O Brasil já vem conquistando essa posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e agroprodutos. É até o tema do nosso livro novo aí que foi lançado, que é gratuito, de ferramentas para o futuro do agro. E nos próximos dez anos tem uma chance incrível, porque o mercado mundial de grãos cresce 40 milhões de toneladas por ano e o Brasil tem chance de capturar uma parte importante desse crescimento. Nós temos todo o crescimento em biocombustíveis, que agora com o petróleo a 80 dólares o barril, vão ganhar um impulso muito grande no mundo, beneficiando o Brasil também. E esses outros produtos também da pauta, as carnes crescendo, enfim, nós vamos ter um período muito bom aí pela frente, trabalhar muito as nossas estratégias de custo, diferenciação de produtos e ação coletiva para chegar lá. Este, então, o professor Marcos Favaneves, que nos trouxe uma verdadeira análise bem ampla sobre o agronegócio brasileiro. Antes de fecharmos o programa de hoje, vamos aos indicadores econômicos. A soja abre esta sexta-feira, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 169,00 em Bebedouro, São Paulo, R$ 163,00 em Rio Verde e Goiás, R$ 160,00 é o preço da soja em Balsas, no Maranhão. Com estas atualizações, trazendo os indicadores econômicos da soja, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.